Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esse... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, congrega-nos aqui a graça de Deus na comunidade orante, ao redor da amada mãe Maria, para que tenhamos a oportunidade de proclamar a palavra e ouvi-la, e nossos corações possam ser tocados pelo amor de Deus. Desejo que assim seja para você, e compartilho com seu coração uma pequena reflexão de São Gregório Magno, Papa do século VI. Ele comentava assim, a madrugada, ou aurora, é o tempo da passagem das trevas para a luz, portanto é muito justo dar estes nomes à igreja de todos os eleitos. A aurora e a madrugada anunciam ter passado a noite, no entanto, ainda não mostram toda a claridade do dia. Repelem aquela, acolhem este, e enquanto isto as trevas e a luz se misturam. Que somos nós nesta vida, nós que seguimos a verdade, a não ser aurora ou madrugada? Já havendo realizado algo que pertence à luz, no entanto, ainda não nos libertamos inteiramente das trevas. Pelo profeta foi dito a Deus, diante de ti nenhum vivente é justo, e em outro lugar, em muitas coisas falhamos todos. Por isso, quando Paulo diz, passou a noite e não acrescenta logo, chegou o dia, mas o dia se aproximou. Ao dizer que passada a noite o dia não veio, mas se aproximou, demonstra, sem qualquer dúvida, estar na aurora, depois das trevas e antes do sol. Precisamos chegar ao dia, por isso escutar a palavra de Deus é acender esta luz em nossa vida. Naquele tempo, o mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, primeiro é este, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus, muito bem, mestre, na verdade é como disseste, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse, tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. A pergunta do mestre da lei, amado e amada de Deus, é importante. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Oportuniza Jesus lembrar o que estava na alma de seus conterrâneos religiosos. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E a Ele temos que amar de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Um desafio existencial para cada um de nós. Colocar Deus sempre no centro, em primeiro lugar. Mas Jesus traz o enorme desafio de juntar o amor a Deus ao amor ao próximo. O segundo é esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Portanto, não podemos nunca descolar o amor a Deus do amor aos irmãos. Por isso sabemos que é mentiroso o amor dito a Deus, se não é desdobrado em amor aos irmãos. O mestre da lei, entendido, ficou tocado. E diz, Ele é o único Deus, se não existe outro além dEle. Amá-Lo de todo o coração e de toda a mente com a força e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que holocaustos e sacrifícios. Jesus elogia esta resposta, porque esta é a compreensão que temos que ter e traduzi-la existencialmente. Foi respondida com inteligência e se aproxima do reino de Deus quem ama a Deus e quem ama ao próximo. Ninguém mais tinha coragem de fazer outras perguntas. Meu irmão, minha irmã, é assim como diz São Gregório Magno, que a Santa Igreja dos eleitos que somos nós será então plenamente dia quando não houver nela em nós sombra de pecado, porque amamos a Deus e ao próximo. Será então plenamente dia quando for clara pelo perfeito ardor da luz no íntimo de cada um de nós. E essa luz é o amor. A este lugar já conhecido, a aurora apressava-se a chegar de São Gregório, quando Paulo dizia ter o desejo de morrer e estar com Cristo. Por isso Paulo disse, para mim viver é Cristo e morrer é um lucro. É aí que nós nos assentamos na experiência do verdadeiro amor e na competência de conseguir que a nossa tarefa de fé e nosso compromisso amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Vamos pedir a graça desta compreensão e sobretudo desta vivência para que possamos ajudar o mundo a abrir-se a este mesmo amor de Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.